Não consigo mais viver Tá difícil conviver com a solidão Nos lugares onde vai se alguém pergunta Por você e por tudo e nada sem dizer A lembrança que eu guardo ainda adoro Tá difícil conviver com a sua ausência Tudo é triste nem a música que eu ouvia Com você não conseguem alegrar Meu viver Falta dos seus beijos, seus carinhos, seus abraços Vem comigo ocupar seu espaço Tudo é triste nem a música que eu ouvia Com você não conseguem alegrar 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 Meu viver Sinto falta dos seus beijos Seus carinhos, seus carinhos Seus carinhos, seus abraços Seus carinhos, seus abraços Vem comigo ocupar seu espaço Tudo é triste nem a música que eu ouvia Com você não conseguem alegrar Com você não conseguem alegrar Com você não conseguem alegrar